Oi gente, eu sou a Carol e hoje eu vim trazer pra vocês 5 dicas essenciais pra você fazer um bom vídeo application. Então produção, roda a vinheta! Bom gente, a dica número 1 é você fazer um roteiro. Coloca aí no papel todas as ideias que você tem na cabeça pra poder ficar uma coisa organizada. Então você vai saber o que fazer na hora, não vai simplesmente colocar a câmera pra gravar e começar a falar o que tem aí na sua cabeça. Aqui mesmo pro canal eu tento fazer um roteirinho das coisas que eu tenho que fazer. Tudo bem que às vezes a gente acaba se precipitando aí falando um monte de coisa e sai um pouco do roteiro. Mas eu tento sempre seguir a ordem do roteiro que eu fiz pra poder gravar meus vídeos. Todo vídeo que você for fazer é legal sim ter um roteiro pra você se organizar e saber exatamente o que você tem que fazer na hora que você tem que fazer. Então o roteiro é o principal aí, o primeiro passo pra você começar o seu vídeo. Dica número 2. Capitação... Comi a palavra... De novo. Dica número 2. Capitação e edição das imagens. Gente, isso é um fator muito importante na hora de você fazer o seu vídeo application, tá? Apesar de muita gente achar que isso pode ser bobeira... Ah, eu não vou dar muita atenção pra isso porque... Ah, é só um vídeo application e... Foda. Não, gente. É sério. Isso é muito importante sim pra você ter um sucesso, digamos assim, com a família. Essa é a primeira impressão que você vai passar pra família. É legal sim você dar uma atenção especial pras imagens e edição do seu vídeo. Qual que é o seu objetivo final? Que as famílias se interessem por você, se interessem pelo seu perfil. Então o vídeo é a chave pra que isso aconteça. Então, galera, dê uma atenção especial sim para a captação e edição das imagens, porque isso vai fazer total diferença pra você ter um bom vídeo e que as famílias de fato fiquem interessadas por você. Se você fizer um vídeo legal, com as imagens legais, em uma edição bacana, nada muito profissional, mas só assim, tenha um pouco mais de cuidado, dê uma atenção especial sim para isso. Porque isso vai fazer com que a família prenda a atenção no seu vídeo e aí fala Poxa, que vídeo legal, a pessoa se dedicou mesmo pra fazer isso. Vamos chamar ela pra conversar? Fica a dica. Dica número 3. Imagens obrigatórias. Galera, é legal vocês colocarem o que as famílias querem ver. O que eles querem ver? Eles querem ver que você sabe cozinhar, você dirigindo, se você sabe nadar, coloca imagens de você na piscina, com crianças, cozinhando, mostrando a sua família. De repente, se você sabe tocar algum instrumento, Ah, eu sei tocar piano, eu sei tocar violão, eu gosto de fotografar. Coloca alguma coisa, de repente, alguma coisa especial que você sabe fazer a mais pra poder prender um pouco mais a atenção deles. Aqui eles valorizam muito quem sabe dançar, eles valorizam a arte. Então, se você sabe fazer alguma coisa diferente, isso vai ser um ponto positivo pra você chamar a atenção das famílias, obviamente. Dica número 4. Criatividade. Gente, as famílias estão aí procurando por alguma coisa, não digamos assim, diferente, mas você passar um pouco de criatividade no seu vídeo, alguma coisa que realmente chame a atenção da família, que você se destaque em relação às outras meninas, que eles estão assistindo o vídeo também. Sendo criativa, você vai ganhar aí uma credibilidade já na hora de mostrar quem você é no seu vídeo application pra família. Dica número 5. Use as palavras certas. Tenta destacar o que eles realmente querem ver, querem saber sobre você e sua experiência. Tenta usar palavras fáceis e que passe confiança daquilo que você está falando para a família. Não adianta você começar a falar a palavra difícil que você vai ter dificuldade de pronunciar e acabar até mesmo pronunciando errado. E assim, tenta ser breve. Seja objetiva naquilo que você está falando. Enfim, gente, tenta montar algum textinho com o que vocês vão falar. Tenta agir o mais natural possível. Não fica aquela coisa forçada, porque eles querem ver você sendo espontânea. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas essenciais para o seu vídeo application. E se você gostou, dá o seu like, por favor, aqui embaixo. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho de notificações. Obrigada, gente. Beijo, beijo. Tchau.